Olho para a chuva que não quer cessar Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu A gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor Carinho, carinho, aplaudo!